Aos 35 anos, Lorena coordena diretamente quase 30 funcionários dessa confecção. E não se engane com esse jeitinho meigo, ela não dá moleza. Apesar de ser mais nova, a gente tem umas ideias muito parecidas e foi bom. Eu aprendi com ela, ela aprendeu comigo e foi legal. A diretora executiva herdou dos pais a paixão pela moda. Começou a trabalhar na empresa há 13 anos e já no início fez mudanças fundamentais que aumentaram consideravelmente a produção. Antes, só eram confeccionadas calças jeans. Hoje, são feitas por mês 13 mil blusas, vestidos e saias. É um trabalho muito gostoso, muito bom. Eu me sinto muito feliz por poder realmente estar dando continuidade a esse negócio de família que foi começado aí em 1984 pelos meus pais. 58% do quadro de funcionários é formado por mulheres. E aqui os salários não são diferentes por causa do sexo, mas sim pela competência de cada um. Mais sensibilidade, né? São mais rápidas, mais sensíveis, são mais atenciosas. Então, não tem problema nenhum. Quando precisam ser firmes, também são? Sim. É a mulherada dominando cada espaço. Segundo uma pesquisa do Sebrae, nas últimas duas décadas, o número de empreendedoras cresceu 30%. E a maior parte das mulheres que abrem o próprio negócio tem abaixo dos 34 anos. É o caso da Dilaila, também da Tatiel e sócias aqui, né? Que abriram a empresa aos 23 anos, às duas, né? Foi preciso coragem. O que motivou a isso? Assim que a gente saiu da faculdade, a gente viu muita oportunidade no mercado. E eu tinha concluído o meu estágio e a Tati havia saído do emprego. Então, a gente pensou, por que não unir algo que a gente gosta, que é a moda, com a nossa profissão, que é relações públicas. Deu muito certo. Muito. A empresa foi aberta há três anos, no auge da crise econômica. O serviço que antes era feito em casa, cresceu tanto que precisou de um espaço próprio. O público-alvo é do segmento da moda. Elas são as responsáveis em administrar os canais de comunicação dos clientes. Ainda hoje, enfrentam preconceito por serem novas e mulheres. Ainda mais quando o cliente era um homem. Era muito difícil. Enfrentamos, assim, por várias vezes falas como, ah, então o negócio é sério mesmo. E eu, gente, mas quando nós estávamos brincando, né? Porque quando nós começamos, nós éramos ainda mais novas. O rostinho mais de meninas ainda. Não tínhamos muita experiência de mercado. Não tínhamos portfólio. Então, foi a cara e a coragem mesmo. Foi no tete-a-tete, na fala, que a gente chegou e foi conquistando o nosso espaço. E a partir do primeiro cliente, outros clientes foram surgindo e a coisa foi acontecendo. Essa especialista em desenvolvimento pessoal e organizacional explica que o machismo ainda é um grave problema na sociedade. Mas que graças à força da mulher, muita coisa já melhorou. Ele ainda existe, mas a melhor forma de a gente ir atrás do direito é nos capacitando e agindo em relação a isso. Aos poucos, o mundo vem aprendendo que delicadeza não é sinônimo de fraqueza. E que lugar de mulher é onde ela quiser. Não tem certo ou errado. Eu vou, por exemplo, cuidar dos meus filhos, ou vou ter minha carreira, ou vou ter os dois. É você que vai saber isso. Ninguém vai te dar essa resposta. E a partir disso, assumir responsabilidade por essa decisão. Tudo é bom, desde que seja o melhor que é para a pessoa que deveria ser mais importante, que é você.